O que aconteceu com o gás que voltaram e... sumiu? Será que batiram, né? Vamos, o gás. Bora. Será que batiram, né? Acho que o rásgato é o primeiro com o meu gás. Bora. Dá pra deixar de ficar aqui. Acho que o rásgato é o primeiro. Já foi? Não tem. Não tem. Já foi? Na caixa do gás. Na caixa do gás. Na caixa do gás. Já foi? Na caixa do gás. Na caixa do gás. É. Pode passar, gaúcha. Bora, minhão. Vamos embora. Pode passar. Bora. Vamos embora. Pode passar. Pode passar. Continue à direita. Desce, pise, pise, pise. Pise. Cone, pise. Deixe do gás. Eu tive que iria. Entrar o gás direito aqui. Vocês marcaram o trajeto? A vitória é por aí também. Entrar o gás direito aqui. O gás, pise, pise. A vitória é por aí também. Trace. eu ficava mandando o diamante para o serelo ele mandava o diamante para o serelo você não pode ficar com eles você é obrigado a desmaixar os diamantes é interessante para quem recebe um exemplo, se eu mandar para você é interessante se eu mandar para você, se você é moeda, é interessante para você mas se eu ficar com ela, é interessante é interessante eu receber de alguém, entendeu? então se vocês ganharam, vocês sempre tem que passar adiante eu achava que eu ficava com o diamante e ia... eu achava que eu ficava com o diamante e ia... o serelo está aqui eu achava que ele ficava com o diamante o serelo está aqui o serelo está aqui discipline, o serelo fica com a sua casa os caras são caçadas se não são caçadas Vou te empurrar, vou te empurrar Pode passar, vai embora Pode passar, vai embora Pode passar, vai embora Pode passar, vai embora Pode passar Pode passar Triste Que lindo esse jeito Acaba não Não Pode passar, fiz a serra lá de Milano Oh Me trem, me trem Me trem, vou continuar Faz a merda O me trem, vou continuar O me trem, vou continuar O me trem, vou continuar Faz a merda Não tem ele Pode entrar ele É, eu tô esperando que elas passarem Que trem, olha Não acaba mais o baú E ligou O bônus Não tem ele Não tem ele Não tem ele Ninguém em frente Não tem ele Não tem ele Não tem ele Não tem ele A serra Aqui, olha Aqui vai pra A serra Olha, se não fosse o guard de rei Eu tinha ido É, foi, foi a habilidade Homem,部irando Prepare-se para virar a esquerda Habilidade, mesmo Foi a habilidade Que uau Prepare-se para virar a esquerda Olha o que que tá virando ali Voando Virem à esquerda. Maravilha. Virem à esquerda. Maravilha. Virem à esquerda. Olha, mas o caminhão está branco. Olha, o caminhão. Virem à esquerda. Virem à esquerda. Mas está branco. Eu também. Mas é um engraçado. Opa. Mas é um engraçado. O brandy também está branco. Opa. Para mim está branco. Para mim está branco. Ou a minha? É a sua carta. Não. É a sua carta. É toda branca. Não. É toda branca. Não. Eu não entendi. Não é. Eu também. É que a gente... Está branca. Eu também. Olha na minha live aí. Caminhão preto e o baú branco. Olha na minha live aí. Eu acho que a gente ficou... Eu acho que ficou tanto tempo parado lá... Eu até desbotou agora. Eu acho que a gente ficou... Eu acho que a gente ficou tanto tempo parado lá... Eu até desbotou agora. Só tem uma. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Eu encontro uma nova rota. Mas você... Você está... Você está branco parecendo o caminhão do pai do santo. Você está... Você está branco parecendo o caminhão do pai do santo. Vocês não andam não é? É que a gente passa por cima. É que a gente vai do santo. Agora fica aí eu ficar separado. Depois disso. Pode passar aí. 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 Agora o Lima não pode nem pra direita, nem pra esquerda, nem pra trás, nem pra frente. Tá preso? É que é do outro lado tem. Joga ele lá embaixo da ponte. Ele pula. Ele pula. É que é do outro lado tem. Ele gosta de pular lá embaixo da ponte. Ele pula. Ele pula. Ele gosta de pular lá embaixo da ponte. Ele gosta de pular lá embaixo da ponte. Essa é muito alta ali. Essa é alta. Você está doido. Caindo aí embaixo da caixa. Pensei muito alto. Só o Flareno. Caindo aí embaixo da caixa. E depois vire a direita. Ô gato, não entro não, gato. Não entro não. Vire a direita. Não entro não, gato. Não entro não, gato. E eu que fiquei aqui pra ser na traseira do ar. E eu que fiquei aqui pra ser na traseira do ar. Cadê meu irmão? Não está nada atrás? Eu estou mandando na traseira do ar. Eu faço direto. Cadê meu irmão? Não está nada atrás? Eu estou mandando na traseira do ar. Eu faço direto. Está certo. Está certo. Está certo. Eu vou pegar o trem na direita aqui. É, as direita. Eu vou pegar o trem na direita aqui. É, as direita. Eu vou pegar o trem na direita aqui. É, as direita. E aí, isso. Beleza? É, isso. É, isso. Beleza? É, isso. Beleza? É, isso. Beleza? É, isso. Beleza? Bora, Betis. Pode pisar, Betis? Pode passar se quiser Pode passar Vai, já ir na frente do meu carro Vai, gás, vai de pé Vai, já ir na frente Meu gás querido um morcegal Vai, gás, mete pé Meu gás querido um morcegal Meu gás querido um morcegal Vai, mano, será? Pode ir Meu gás querido um morcegal Olha o tanto de bicho aí na direita ou é topo? Topo Puxa, não sei que era bezerro, vou ver Olha o tanto de bicho aí na direita ou é topo? Puxa, não sei que era bezerro Só tem que baixar a treza Não tem problema Eu tenho link de baixar a treza Você tá vendo esse estopo aí? É, eu sei que era... Foi gaúcho que passou aí com motocicleta Você tá vendo esse estopo aí? Mano, eu sei que era... É, eu sei que era... Eu sei que o Jonathan ficou mó avisado comigo Eu cortei tão ousado a fazer Eu sei que o Jonathan ficou mó avisado comigo Não acabou? Eu peguei pro simbólico Eu sou o Livre Guardi Aqui não dá pra falar Mota a gente, mas você é doido É engraçado que a terra lá tinha contado Não acabou? É, eu sei que era... E aquela... Eu sou o que lá, caro lá... Canola? Você é doido 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 Pode ir reto Eu fiquei um dia e meio Pra colher Um dia e meio, cara Tô falando sério De jogo Pode ir reto Eu não sei se... O momento é o melhor que você tem Mantenha essa a direita É aquela que tem uma boazinha bem riquinha Mas eu tenho um mínimo pra colher Não Mano, a gente tem três caminhos Cara, tô falando sério De jogo E olha O momento é o melhor que você tem O chebra que a gente tem Tem que ter uma tréquena Você tem uma boazinha Com as bases O meu irmão tem também O meu irmão tem Vai aqui já pra colher já o trigo aqui Olha aí, ó Prontinho pra colher aí Canola? Trigo e canola, né? O meu irmão tem também Continua e a direita Hã? Vai pegar esse? A direita É Vai aqui já pra colher Olha o estádio ali, ó Olha aí, ó Prontinho O bairro de milico Canola? Trigo e canola, né? O meu irmão tem Vai no estádio Vai no estádio Que esse boy Treina Olha o estádio ali, ó Olha aí, ó Alguma plantação aqui Vire a direita Canola ou girassol? Girassol, né? Girassol? Vicar no Panol Alguém tem? Viou o que? O Irius Vai no estádio Eu tenho que eu tenho eu tenho que jogar muito bem é uma porta que isso é que eu tava lá no aeroporto sei lá onde tem que lá que eles entrando que não vai pelo buraco pelo ralo pelo bar e pelo teto está doido mas é da hora é tiro para o aeroporto continue a esquerda e depois vira a esquerda vira a esquerda olha a gente falando para os caras ali do aeroporto da roça? DFSF, D-A-N-H-I-T-I-V-S-P e depois vira a direita se tem que ter xingado eles, tem alguma coisa braba vira a esquerda aqui estamos, missão e salva DFSF, D-A-N-H-I-T-I-V-S-P e depois vira a direita se tem que ter xingado eles, tem alguma coisa braba aqui estamos, então que salva é viu ele? mas como é que estaciona o bichão? quem estava aqui junto comigo? posso direto estacionando de 1º aí aqui estamos, então que estamos é viu ele? mas como é que estaciona o bichão? quem estava aqui junto comigo? posso direto quem é a próxima cidade? estacionando de 1º aí Hã? Hã? Reims e o que? Reims e o que? quem é a próxima cidade? estacionando de 1º aí Hã? Lima? Reims Reims e o que? Reims Reims que é a sua, é a última? e quem é a última carga? Hã? Lima? Última carga? Reims não sei, eu acho que a última é a minha né Não o Gaúcho, você é pra onde? Reims Reims que é a sua? e a eles também Reims é a primeira lugar também vou ver se eu acho aqui Lima? onde está a Lins? não sei, acho que a última é a minha né a Lins está na Austria o Gaúcho, você é pra onde? que é a sua? e a eles também? é a primeira lugar também Vou ver se eu acho que está na Áustria, acho que eu não vou ter nada. A Linh está na Áustria, não sei para onde, senhor. É a sua? A Linh também é a sua. Vou ver se eu acho que está na Áustria, acho que eu não vou ter nada. A Linh está na Áustria, não sei para onde, senhor. Tudo preparado, podemos partir. Vou pegar uma carga para acompanhar o que vocês querem. Ai ai, deixa eu vir na próxima. Vire à esquerda. Vamos partir. Continue à direita e depois vire à direita. Quem é o próximo? Vire à direita. Vire à esquerda. Aqui termina o percurso. E depois vire à direita. A Linh está na Áustria, à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Aqui termina o percurso. Hã? Salzburgo? Puxa! Salzburgo é lá em cima, mano. Isso é para Remes? Salzburgo? Então deixa eu ver se eu tenho uma carga para lá. Aqui termina o percurso. Hã? Salzburgo? Ah, é a próxima. Salzburgo é lá em cima, mano. Isso é para Remes? Salzburgo? Então deixa eu ver se eu tenho uma carga para lá. Hã? O saldo... Ah, é a próxima. É o Mendes? Oi? Aqui ó, o servidor eu preciso copiar. Está personalizado a chave está... Só a chave. só a chave oi aqui ó o servidor isso só a chave só a chave aqui ó aqui ó a chave aqui ó a servidora não não a eu achei eu sei que está acontecendo você tem que achar um servidor da lima e veste não a eu achei eu sei que está acontecendo você tem que achar um servidor da lima toda a live que eu faço a 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 e e e e já está carregando aqui a hora de pegar a entrada vamos encontrar uma nova roda e e vocês para vocês virem à esquerda vamos encontrar uma nova roda continue à direita e depois vire à direita e vire a direita vire à esquerda continue à direita e depois vire à direita embora vamos esperar um cangucho, né para virar a escala essa dai é para você o URL é quando você vai colocar numa espelho barruxo vai lá tipo um programa de você está usando tipo o BS ou você pode colocar a chave ou o URL é para você entrar no canal o URL é como se fosse o link do seu canal, entendeu? o meu eu não sei se ainda está mas o meu já era personalizado eu podia mudar o nome do meu tipo é um monte de nome né eu podia colocar lá o meu já tinha atingido para mudar pode ir é um monte de nome né eu podia colocar lá Mendes SP vamos sair pela mesa olha aí ó eu tô seguindo os pés de boca e o baú do Lima para te encontrar tá assustado seu eu tô seguindo eu tô seguindo continue a direita não vai para frente vai para frente vai para frente vai para frente eu tô seguindo eu tô seguindo eu tô seguindo ué, peraí quem está aqui atrás de mim? aham ah é o Gaius que está aqui é, é... eu vou esperar aí é uhum ué, peraí quem está aqui atrás de mim? é o 99 é o Gaius que está aqui ah, é o Gaius que está aqui é é é é 1,99 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 Exatamente Vem dois caminhos Olha Vem dois caminhos Exatamente Cuidado Cuidado G27 Vem pra cá Agora não tem Fica ai Demorou muito Cuidado 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 Maldi galerinha Maldi galerinha Maldi galerinha Vem pra cá Oh guys Maldi galerinha Vem pra cá Maldi galerinha Maldi galerinha Pode meter o pelo Pelo Bom Tão gaúり que tá dentro do caminhão É o gani O L��고 Tão gaúch que tá atrás do caminhão O lá watch que tava em pra cá Tão gaúcho que tá atrás do caminhão É o gani É o gani O lá trabajinho Tão gaúcho Tem 前 Galerinha Tove Mano, vou ter que parar pra abastecer, não adianta, vou checar aqui, vou checar tudo aqui Eu tô com combustível real E tá molhinho, mano Mano, não tem que parar pra abastecer Você parou aí ou vai no outro? Vou esperar, esperar, pessoal, pera aí Eu achei que você já tinha passado dele E tá molhinho, assim a esquerda Você parou aí ou vai no outro? Vou esperar, esperar, pessoal Ele tinha passado, vou esperar ele Gosta aí, guys Olha o guys saindo na porrada com o cara lá Passou por nós aqui Olha, ele sumiu Gosta aí, guys Foi banido já Olha o guys saindo na porrada com o cara lá Vou esperar ele Passou por nós aqui Olha ele sumiu Gosta aí, guys Foi banido Foi banido Passou por nós aqui Olha ele sumiu Gosta aí, guys Foi banido Tô tentando descobrir por que que o seu baú tá branco Ah, eu acho que a opção, viu, que ele deve ter escolhido, porque a de embaixo tá escrito Fasemiller, olha lá A carga é Fasemiller mesmo Eu também Mas eu nunca vi Fasemiller, pode ser que atualizaram e agora deve ter Mas tem a lá branca também Ah, então é isso? A carga é Fasemiller mesmo Não, mas ele tá preto, ué É aqui Não, deixa Não vou não andar na live Vê se esse negócio tá preto, velho Lima, lima Calma aí, gente Lima, lima tá pronto tá lá tá preto e vermelho mesmo que eu vou ver vamos ver tá bichado esse negócio aí ó que velho é bom tá lá tá preto e vermelho tá bugado tá bichado tá bichado esse negócio aí a do meu irmão tá preta mas ele ele é porque ele não quer fazer vida mesmo tá certo mas nós temos as fases mínimas de uns 10 anos eu comprei até pela mão de crôme se eu te falar que pedi ela 4 reais e até hoje eu eu nunca andei no baú até hoje naquela boca aqui tá aí eu vou ver como eu consegui ficar eu acho graça o homem sabe pegar carga Eu não acho o braço, caralho, 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 caralho. Eu não acho o braço, caralho, caralho. Eu não acho o braço, caralho, caralho, caralho. Eu não acho o braço, caralho, caralho, caralho. Eu não acho o braço, caralho, caralho. A lá viu, ele falou assim ó, ele falou, pode ir lá agora assim, liberar o capa, a lá viu, como é que é, você vai sair em cima, abre aspas, que a mulher dele acertou o cabo de vassoura sem querer no cabo de rede lá e derrubou tudo, ele falou, se você não vai dormir agora, você não vai ficar falando que esses pés de porco, ele também vai não, você não vai dormir agora, você não vai ficar falando que esses pés de porco, ele também vai não, está chovendo que pra mim a esquerda, Tá chovendo aqui pra mim, é a minha Tá chovendo aqui pra mim E eu que sei Então me segue aí, vambora E eu que sei Então me segue aí, vambora Faça aquela estrada, Mendes, que a gente foi, cada hora, cavalo exercido, subida Faça aquela estrada, Mendes, que a gente foi, cada hora, cavalo exercido, subida Aquele é a montanha rusa do coelho doido Se for é pra ali, pô Aquele é a montanha rusa do coelho doido Tem alguém falando comigo? Opa Não escuta Onde tinha o picareta falando aí? Tá falando contigo aí, agora Acho que é aquele montão dele É, mas ele não tá aqui não Não, o outro Tinha um cidadão falando É a voz do Prime É, porque eu tava lá na hora de trabalho lá Aí eu ouvi Não escuta aí, amigão O que passa? Cadê o... Esse bebê já tem um chimbero aqui embaixo da mesa O que é isso? O que é isso? Oi Quem me responde lá no barco? Ah, era o Gaúcho Era eu, meu Nós tava tentando descobrir quem era Nós não responde pessoas estranhas Se não é... Se não é de identificar a voz Foi sem querer E que responde pela identificação da voz É, então Nós não reconheceu Mas tá ouvindo, tá normal Mas não é pra ser normal Eu ia perguntar se já estavam prontos Já? Não, me parece que o Lima já foi embora É, eu chamei o César, eu não chamei não Olha lá, não tô falando? O Lima já tá chegando no barco Meu Deus do céu Eu não sei Vai ter as coisas que me falam com o César César, bora, vambora Vou embora, acerto Cadê meu irmão também? Tem ele que já tá passando em Brasília já Ah, viu? Aí, ó Sabe-se lá pra onde? Cadê meu irmão? Só falta meu irmão ter ido junto e abandonou eu aqui Pô, olha o chão disso aqui como é que ficou espelhado, cara Olha, pô Não, só quero saber uma coisa Vai escorregar virando caramba Que o menos que tanto falam é como ele fala tudo É Liga em frente Que faltas duas sobram no outro É Você é o mais velho? Aham Sim Quebrou muito a roça Não, não, da turma não Tem mais um que é mais velho Ah, oito batia nos menores? Tem um da nossa porrada Mas eles nunca prometeram que ia não ter que quebrar pau depois de crescer? O pau quebrava, direto Chega Quem brigava muito Eu terei esse aí e o meu outro irmão, mas não Nossa É Não, mas realmente Aonde tem dois, três irmãos O pau quebra Se tiver briga, alguma coisa vai errada É Esse irmão também vai se casar O que é bom? Eu não quero Continua a direita E depois vire a direita De ripa? Vire a direita É o que é o cacho do papelão Diga, me deram os cachotes de março Ah, ripa de um centímetro Antigamente podia, agora que vai fazer isso aí É, isso é verdade Tudo bem, sim Eu morava ali E eu morava ja A gente vai ficar com o meu pai A gente vai ficar gritando aquela coisa Que falaram que o meu pai Que merda Vai rancar um monte de morena do lugar Vai rancar um monte de morena do lugar E vem arrastando de linha fora E a galera Vai bater no leque Ninguém vai defender aqui Quem que vai? É inserendo Vai virou um homem Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza E não viram não Pra ver se a rima não foi Exatamente E ninguém morreu né Por causa disso Será que sinceramente Meu pai tinha uma Que nem esqueci Chegaram e entraram bem triste Não foi Não foi nada Vai ir embora na escola? Não Se apanhar na escola Apanha em casa Mas é assim Normal jeito Por isso que eu bati É Senão eu ia apanhar duas vezes Melhor bater Do que apanhar duas vezes Calma Eles já chegaram Já estão lá Eu acho Tranquilo Vai 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 Já chegaram Já estão lá Já estão lá O Lima Já está amarrando a onda Do caminhão lá Estou rodando Siga em frente 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 O gás O que aconteceu? O que aconteceu? Acho que estou achando O tamanho do gás Meio tão na orelha dele Lembra dele fechar a boca Olha lá É Não sei o que eu bati ali Você encostou no guard dele O que está acontecendo? Você está sambando para atacar Tem Bichas de solar Ah Sabia Sabia que essas bichas Só valem para cá Era familiar Siga em frente Aqui doido Tem que entrar direita Aqui cidadão Para mim não Olha os picareta ali Olha Aqui A gente não se mistura com eles Aqui cidadão Olha os caras aqui Veja na outra cidadão Calculando uma nova roda É E aí E aí E aí E aí E aí E aí É Chato E aí Pronto, cheguei, 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 já vai preparando um café aí. Prepare-se para virar a direita. Vire à direita. Bom, vamos encontrar uma nova roda. Quem está aqui na póspede? Vou na oficina, vou esperar vocês. A oficina é lá embaixo. Brincadeira. Vai ser em cima da ponte. Quem está descarregando aí? Eu. Então, o negócio é o seguinte. A gente está em cima de uma ponte aqui. Aqui na cidade. Aqui na cidade. A gente vai ter que dar votos para vocês lá na frente. Ela não tem retorno. Vamos colocar a próxima carga. Vai, guys. O que está acontecendo aí? Abreola. Ah, tem um negócio para virar aqui. Próxima carga. Quem é a próxima? E tem próxima? Sei lá. É, eu deveria ter que virar aqui a cada vez. Não, na verdade, foi... Não, não tem, né? Porque a linha é muito longe. Você pega só para passear? Não, não. Eu peguei essa de agora só para isso mesmo. Porque a gente ia para cá. A minha é para... Da onde? Para... De... 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 Para de me xingar as gravadas. Tem que... Recalculando. É... É puta que pariu lá. Lá para baixar para a Turquia. Sim, né? É lá na Turquia. 1 milha e 700 quilômetros. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. É, cuidado, porque foi nessa que eu procurou a oficina que eu fui parar lá, passei por cima dela. E não tinha a rua. E não tinha rua. Tem que dar a volta aqui. É, tem que dar a volta, exatamente. É. Como vocês vão achar, vocês vão tirar para a pista. Continue à direita e depois vire à direita. Cabe todo mundo Vire a direita Calculando uma nova volta É, eu vou fechar aqui No rolê-flay Que ele Ajuda a nós Vamos, Lucas É de zumbi Lá no rolê-flay Não sei o que Explica aí, Gaúcho Esqueça isso, eu encontro uma nova rota É, bota zumbi É bem legal É da hora Ah, eu fiz mal Eu não fiz isso até falam É Tira umas frot Tira umas selfies Selfies Pô Pô Os bichos estão parecendo uma cobra Se enrolando ainda Tramunhão e filhos Ah, ele tá bonitinho os cavalinhos Não costa aí, guys Vai mais pra frente e vira do lado do gaúcho ali Tira um Tira um Tira um